Oi pessoal, tudo bem? Voltei, estou aqui com vocês, tudo bem pessoal? Ai gente, eu estou tão ansiosa quanto vocês, sabe? Por esse curso, vamos falar do curso? Ai Jesus, as nossas primeiras palavras sempre vai ser essas, né? Até a gente lançar o nosso curso, já terminamos de gravar as videoaulas, graças a Deus. Gente, vocês não sabem quanto foi gratificante passar por essa experiência. Eu pensei que jamais conseguiria fazer algo assim tão grande, pra mim gente, é grande demais, é grandioso. Mas Deus me deu a graça e nós conseguimos, graças a Deus terminamos. Hoje o vídeo, eu vou responder algumas perguntas, questões que eu recebo no Instagram, até mesmo nos meus vídeos no canal. As pessoas, muitas pessoas procuram pra mim. Irmã Rose, qual o ponto ideal pra gente trabalhar com o Guaraná? Qual é o ponto? Aonde a gente pode começar? Qual o melhor ponto, o melhor lugar? Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de um jovem que estava nesse dilema, né? Irmã, a minha rua não tem nem movimento. Irmã, eu tô achando os pontos aqui de 700 reais. Então, eu estou nesse dilema. O que eu faço? Então, eu recebo muitas e muitas perguntas assim, pessoal. Irmã, como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer? Deixa eu falar pra você. Quando eu comecei a trabalhar com o Guaraná, meu marido fez um ponto na frente da minha casa, um cômodozinho pequeno, bem pequenininho. Eu vou até procurar essa foto e botar aqui pra vocês. E aí, a minha rua não tinha movimento, não tinha pessoal, de verdade. Minha rua era uma rua bem morta. Mas eu fui com a fé. Gente, eu entrei com aquela fé, sabe? E disse assim, não, eu vou é por aqui mesmo. Eu vou começar e vai ser por aqui mesmo. Entendeu, gente? Eu comecei a vender Guaraná nesse pontinho. Eu recebo mensagens de pessoas que dizem assim, irmão, eu tô aqui treinando. Eu tô aqui treinando na minha casa. Gente, se vocês acreditam que eu não treinei, eu nunca tinha batido Guaraná, mas eu não treinei, não. O primeiro Guaraná que eu bati, eu vendi. E vocês imaginam como Deus tava nesse projeto e nesse negócio. Porque, de verdade, eu acredito que não tava bom, sabe por quê? Porque eu tinha esse mesmo dilema de vocês aí. Eu recebo muitas mensagens de pessoas querendo fazer o tanto exato. Irmã, eu quero saber a medida de fazer um copo de 300. Eu quero fazer a medida de fazer um copo de 400. E não existe essa medida. É assim que eu respondo lá no meu, lá nas minhas redes sociais. Não existe essa medida, pessoal. Então, eu comecei nesse ponto pela graça e pela fé. E vocês acreditam de verdade que deu certo? Nem eu mesma acreditava quando eu abri o meu ponto 4 horas da tarde e fechava ele às 9 horas da noite. Teve dias, teve dias aqui na minha ruazinha morta. mortinha mesmo. Pra mim, eu achava tão impossível. Não passava ninguém na minha rua. E Deus trazia as pessoas. Porque, assim, alguém... A gente tem amigos, né? Alguém fala, ah, eu tomei Guaraná em tal lugar. E aí, onde foi? Então, eu vou lá. As pessoas vinham. Vocês acreditam que as pessoas, elas vinham até o nosso Guaraná? Guaraná? E aí, a gente... Nós começamos... Deus começou a nos abençoar. De ver... Todos os dias eu já tinha aquela clientelinha da tarde. Vocês acreditam, gente? Quando eu lembro, assim... E da grandiosidade do meu Deus, eu fico assim... Senhor, como tu é maravilhoso. Pois vocês acreditam. Oito anos atrás, eu puxando na mente, né? Oito anos atrás, mais ou menos, por essa época. Eu estava começando, né? Era mais ou menos essa época. O ano era de 2013. E... E nesse... Nesse tempo... É... Deus começou a abençoar. Eu trazia a clientela. Vinha pessoas que eu nem conhecia, sabe? Já não conhecia, não. E cega eu não conheço. Então, não é amigo meu. Então, gente... Aquilo foi assim. Então, eu quero dizer pra você... Comece com o que você tem. Aonde você está. Que Deus vai lhe honrar e vai lhe abençoar. Porque eu... Eu falei pro Senhor... O Senhor tá bom demais. Mas eu quero ir pra praça. Eu quero ir pra uma praça. E Deus abriu as portas e me colocou na praça. Ele me colocou em duas praças. E eu tenho pontos hoje em duas praças da minha cidade. Como Deus é maravilhoso. Mas existem outros lugares, assim... Excelentes pra você abrir seu Guaraná. Basta você ter a visão e olhar o movimento daquele lugar. Agora, se for... Ai, mano. Então, não tem jeito. Comece onde você está. Só comece. Faça igual eu. Eu não olhei pra movimento, nem pra A, nem pra B. Eu comecei com o que eu tinha e aonde eu estava. E onde Deus me colocou hoje? Aqui. Falando pra vocês e contando a minha experiência. E dizendo que deu certo. E vai dar certo pra você também. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho recebido essas perguntas frequentemente. Entendeu? De pessoas que querem começar e tá assim, naquela dúvida. Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Eu tô sem ponto. Comece aonde você tá. Eu comecei assim. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu quero dizer pra vocês. Deixar um like todo especial nesse vídeo. Deixam lá. Comentem, gente. Comentem os nossos vídeos. Porque nós precisamos desse comentário pra nós engajarmos o nosso trabalho. Então, comentem aí. Deixem o seu like. Compartilhem. Se inscrevam. O meu nome é Rose. Muito prazer se você está chegando agora. E nós somos microempreendedor e trabalhamos com Guaraná da Amazônia. Muito prazer, viu? Seja bem-vindo. E os que já estão aqui, que são nosso parceiro. Muito obrigada pela parceria, pela paciência. E logo, logo nós estaremos liberando a nossa receita, né? A fórmula do xarope pra vocês. Gente, aguarde que tá, ó. Tá muito bom, viu? Que Deus abençoe grandemente vocês. Muito obrigada. Eu não tenho palavra pra agradecer pelo carinho. Muito obrigada. E que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tchau, pessoal.